Olá, meu nome é Fernanda Bonafini e eu sou uma estudante de doutorado da Penn State University. A Penn State University oferece o mestrado profissional em desenvolvimento organizacional e mudanças, também chamado de MPS ou GNC Program. O programa é composto de 33 créditos que ajudarão você a avançar na sua carreira profissional, estando apto a liderar mudanças organizacionais e desenvolver pessoas. Você pode cursar o programa online enquanto você trabalha aí no Brasil. Ao término do programa, você receberá o título de mestrado profissional em desenvolvimento organizacional e mudanças da Penn State University. Faça sua matrícula no programa MPS ou GNC da Penn State. Nós estamos esperando por você!